Você disfarça muito bem o seu desprezo por meu filho? Desprezo por Moisés? Eu? Acha que eu não percebo? Que isso, princesa? De maneira nenhuma. Eu sempre tratei Moisés com muito carinho, muito respeito. Ele é um menino adorável. Mas não é bom o suficiente pra sua filha? Senhora, por favor, deixe-me explicar. Nefertari tem adoração por Moisés. Gosta dele até demais. Essa é minha única preocupação.